Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, hoje é o nosso 11º episódio, nosso podcast que é sobre a sétima arte, sobre o cinema. Eu sou Victor Alvino, ator e filmmaker, estamos aqui com Leonardo Teixeira, cinéfilo. E como sempre a gente busca trazer conhecimento para você, além das curiosidades do cinema, a gente busca trazer sobre bastidores, como é que o projeto virou o projeto final, como é que virou o filme, sobre os atores e tudo mais. Beleza? E o filme de hoje é uma comédia, uma comédia adolescente, que trata muito sobre amizade, amadurecimento, a transição da adolescência para a vida adulta. E o filme de hoje é Superbad, de 2007. Como eu te falei, meu filme favorito de comédia, com certeza, acho que top 5 dos anos 2000. Te desafio, você ouvinte, a mandar 5 filmes melhores do que Superbad, entre os anos 2000 e 2010. Boa! Cara, eu já assisti esse filme mais de 20 vezes facilmente, acho que eu sei todas as falas, poderia ser um ator desse filme aí. Se fosse regravado hoje, eu teria um papel facilmente. Então, bastante curiosidades aí, bastante coisa para falar hoje. Aí sim. Agora, tipo, desses personagens aí, qual que você gostaria de ter feito, assim? Os alunos ou os policiais? Qual que você gostaria de encarar ali, Lelão? Com dúvida nenhuma, Mac Loving. Boa, boa, boa. Porque o Mac Loving é o cara do filme. Ele é o que consegue a identidade falsa, ele consegue as bebidas, ele sai com os policiais, fica lá zoando com os policiais, bebendo, atirando. E no final ainda consegue o objetivo dele aí no filme. Então, assim, Mac Loving, ídolo. É mesmo, né? O Mac Loving, cara, ele não é um dos principais, mas ele é o que tem a história mais legal ali da trama, né? Da jornada ali dos três, porque os outros, eles vão meio que conseguindo, mas a muito custo, né? Eles vão se ferrando muito ali e no final o Mac Loving é o único que alcança, né? Dos três principais, né? O Mac Loving, o Seth e o Evan. O Seth e o Evan, a história deles é bem flat, assim, né? Tipo, eles estão aqui, eles querem chegar aqui e você meio que já espera o que vai acontecer, né? Apesar de ser também bem engraçado, né? As cenas deles, eles, pô, ótimos atores. Você já meio que imagina o que vai acontecer. Com o Mac Loving, cara, pô, do início ao fim é surpreendente, sabe? Desde a identidade falsa dele, a vestezinha do Aladdin, o corpo que ele toma. Você nunca sabe o que vai acontecer com ele. O arco dele é o mais interessante mesmo, porque a gente começa com um cara totalmente esguio, né? Totalmente sem saber como lidar com as situações ali da vida, que depois a gente vai se surpreendendo ao longo da nossa jornada do filme, ao longo do roteiro, né? E é interessante porque esse filme é escrito pelo Seth Rogen, e é bem autobiográfico, né? Ele fala assim que muitas das cenas que tem no filme realmente aconteceram. Como a cena da festa lá, meio barra pesada, que eles vão. E o outro escritor é o Evan Goldberg, e é o nome dos dois personagens principais, né? Seth e Evan. E a ideia do Seth Rogen era ele fazer ele mesmo, né? Mais jovem, que ele escreveu esse filme, assim, bem antes de 2007. Só que por questões burocráticas, assim, né? De estúdio, não tinha dinheiro pra tocar o projeto. Acabou saindo só em 2007. E ele achou que ele já tava mais, tipo, velho pra fazer o papel de um estudante, né? Já tinha 26 anos. Ele falou, ah, não vai ficar bom. E aí eles resolveram botar outros atores, né? Que também deu muito certo, porque ficou ótimo. E ele acabou fazendo o policial, né? O Michaels, que ele queria estar no filme de qualquer jeito. Mas, assim, eu acho que o elenco todo aí, cara, é nota 10. O timing que eles têm de humor é perfeito. Tanto ele, o Bill Hader, que faz o outro policial. O Michael Cera, que é o Evan. O Christopher Mintz, que é o Mac Loving. Todo mundo, cara, todas as participações especiais desse filme. Os figurantes que aparecem. A amiga da Juice, que tem, tipo, duas falas. Tudo ali encaixa perfeitamente. Esse filme é muito bom. Genial. É muito bom mesmo, porque esse tempo de comédia que tem deles ali. Que eles têm, na verdade, né? É muito maneiro, assim, o casting, que nem você falou, da seleção dos atores. Todo mundo ali se complementa, né? Eles jogam o jogo, realmente. Tipo, assim, às vezes um ator que é muito bom de comédia. Vai jogar com o outro, que é mais ou menos obrigado a jogar a cena pra cima, né? E eles também tiveram muita liberdade ali do diretor. Que tem vários momentos do filme que foram improvisados, né? Então tem uma cena ali no começo que eram quatro minutos de cena. Que eles deram a liberdade ali de uma piada que o Seth, ele é aficionado ali por pornografia, né? E aí tem uma cena ali no começo do filme que tinha quatro minutos originalmente, né? Do de improviso. E eles filtraram as piadas pra um minuto e foi pro quarto final. E tem uma cena lá no final também. Tem cenas salpicadas ali ao longo do filme que foram improvisadas e foram aceitas dentro do roteiro, né? E eu acho que até você pode falar melhor, né? Como ator. E acho que todo mundo acha que talvez o drama seja a parte mais difícil ali, né? De você atuar. Mas eu já vi muitos atores falando que a comédia, às vezes, é mais desafiadora ainda. Porque, assim, você tem que ter o timing. Porque a piada pode ser boa, só que se você não souber entregar, não vai funcionar, né? Então, assim, tem que ser o timing certo. Tem que ser o jeito certo de falar, a entonação. E tem muita questão da escada, né? Esses caras, assim, meio de stand-up falando. O Hassum, por exemplo. Que tem que um levantar a bola pro outro cortar, basicamente, né? É o jogo, é o jogo. Dá, deixa. E aí o cara vem e faz a piada. E nesse filme, cara, toda hora, não só um, mas todo mundo meio que tem as suas partes ali. Que tem uma piadinha, tem um comentáriozinho. Que, pô... Nenhum papel ali é descartável. Sim. Sabe? Porque é justamente o que você falou. Tipo, cara, fazer comédia é muito difícil. As pessoas imaginam, às vezes, que... Ah, cara, é só contar uma piadinha que vai funcionar. Não é assim, cara. É muito difícil. Porque, assim, uma coisa que, às vezes, é super engraçada pra mim e não é engraçada pra você. E até o jeito de interpretar mesmo, propriamente dito. Às vezes, a pessoa tá querendo levar pra um caminho que não convence. Que não é engraçado. E cair no caricato. Cair na parada boba que não tem graça. E a energia que era pra estar aqui da cena fica aqui embaixo. E depende também, às vezes, muito de quem você tá interpretando. Se a pessoa tá jogando ali contigo. Às vezes, tu pode ser um baita ator. Um baita comediante. E a pessoa que tá contracionando contigo não joga o jogo que você joga. E aí, tu pode ser, cara, o melhor ator do mundo que não vai funcionar. Assim como uma cena de drama também. Depende muito. Porque, às vezes, você tá ali falando o seu monólogo. Tá num diálogo profundo. Mas tu vê que não tá tendo retorno. Não tá tendo... Não tá tendo o mesmo toque que a outra pessoa tá tendo, sabe? Não tá tocando no mesmo lugar. E aí, não funciona. Perde a graça. Perde... Tanto pros dois lados, né? Não te convence. E também não convence pro ator que tá fazendo. E aí, a cena fica meio morna, né? E no nosso, nesse filme que a gente tá falando hoje. Cara, todo mundo tá batendo bola ali. É como se fosse uma altinha, né? Tu tá ali na praia. Tu tá jogando uma altinha. E quem der o mole, ferra o jogo de todo mundo. Tipo, se um vacilar, acaba a troca ali de ideia, né? O interessante desse filme é que ele é, assim... Eu não passo a acelerar. Como é que eu posso dizer? Ele não deixa a bola cair em nenhum momento, sabe? Ele não é apressado, assim. As cenas não são corridas. Mas, assim, acontece isso. Depois vai pra isso. Tem uma sequência lógica. E, assim, eles não perdem tempo, né? Os diálogos são todos, assim, com alguma intençãozinha. Eles têm alguma piadinha, alguma coisa. Pra te fazer rir. Você ri do início ao fim. E, cara, eu imagino o quanto deve ter sido difícil você se concentrar nesse filme. Porque já todo mundo fazendo bobeira toda hora. Atores sensacionais. Bill Hader, Seth Rogen. E você ficar sério quando esses caras estão falando uma coisa totalmente absurda, sabe? E você ter que falar a sua parte também. E entregar e ser engraçado também, né? É muito maneiro que, às vezes, a gente vai vendo os extras, né? De gravação. E é muito disso que tu tá falando, cara. Porque, assim, a gente como espectador acha engraçado. Mas, tipo, você sendo ator, você vai achar engraçado do mesmo jeito, tá ligado? Tipo, não é porque você tá contracionando que você não vai achar graça da piada. Tu vai ver que... Eu tava vendo outro dia os bastidores desse filme, essa semana. E aí eles estavam fazendo a leitura de roteiro mesmo. O que que acontece? Você fica numa sala. E aí todo mundo recebe aquela primeira leitura, né? O roteiro já tá finalizado, mas... Tem um bate-bola ali de todo mundo, tá? Equipe técnica, os diretores e tal. E aí os atores ficam numa mesa gigante lá. E aí eles ficam lendo o roteiro, cada um lendo a sua fala. Sem estar interpretando, né? Você já tá botando uma intenção na fala, lógico. Mas você não tá interpretando, né? Totalmente. E aí tu vê que na cena que eles estão lendo lá um diálogo entre o Seth e o Evan. E aí, tipo, todo mundo tá rindo ali, tá? Todo mundo tá assistindo e rindo. Então é muito disso você falar, assim. Tipo, tu tem que se concentrar bem. Evidente que na edição pode funcionar. Tipo, ah, o cara jogou uma parada aqui e acabou alguém rindo, mas ficou bom. Tem como pegar um pedacinho disso, colocar na edição e ir pro filme. Mas durante as gravações deve ser complicado porque tu acaba rindo, cara. Não tem como, pô. O Léo fala uma parada engraçada aqui, eu vou rir. E aí eu posso estar atuando, entendeu? É bizarro. E, cara, tem vários comentarizinhos, assim, perspicazes no filme, né? Porque a gente fala muito sobre diálogos aqui, né? E como isso engrandece os filmes. Nesse caso da comédia, assim, não tem nenhum debate muito profundo ali. Tem uma questão da amizade e tal, mas... Todas as falas, assim, tem uma piadinha, tem um duplo sentido, né, cara? Alguma coisinha, assim, que também, tipo, torna o texto muito bom, né? Tanto graficamente, porque eles também são engraçados, né? A comédia ali corporal, quanto na fala, né? Por exemplo, o Evan é um cara todo serião, então ele fala uma coisa assim e acaba sendo engraçado, né? E o McLovin, todo sem jeito, ele fala, não, eu sou o McLovin, quase... Nesse cara, né? Que coisa bizarra. É porque os três aí, é engraçado até isso que tu tá falando, porque os três têm uma personalidade totalmente... Personalidade totalmente diferente, né? O McLovin é o cara que a gente vai falar mais à frente, que é o Fogel, né? Que ele é um cara que... Ele não tem jeito pra nada. Ele esquece dos três, ele é o menos... O menos jeito, né? E aí... Mas ele quer ter essa confiança, quer ter essa autoconfiança, né? O Seth é o cara desbocadão, que fala o que pensa, xinga pra caramba. A gente tava até conversando antes, né, Léo? O Léo até veio com esse assunto de como que a gente ia abordar aqui o filme pra falar sobre... Porque ele tem muito palavrão e tem outras cenas também mais de sexo e tal. E o Evan, ele já é o cara mais contido, introvertido... Mas são três pessoas ali que você compra, né? Você vê amigos teus naquele estilo, ou pessoas que você conhece que são desse jeito, né? Então, te compra, né? Aquilo ali você compra os personagens de verdade. E é engraçado que eu vi... Eu já vi vídeos... Assim, como eu falei, eu sou fã do filme, então eu já vi vários extras, bastidoras. É do Michael Cera, que é o Evan, falando da relação deles durante as filmagens. Que o Jonah Hill e o Christopher Means, eles não se davam bem. Na verdade, o Jonah Hill não se dava bem com o Christopher Means. Ele não ia com a cara dele, assim. Que doideira, cara. E tanto que no filme, né, tem várias picuinhas entre o Seth e o Fogle. Eu vou chamar de McLovin porque é muito mais legal. Entre o Seth e o McLovin, que ele enche o saco do Seth. O Seth fica irritado com ele durante o filme todo, praticamente. E ele explode direto, né? Ele fala um monte de coisa. E aquilo ali é meio que atuação meio real também. E assim, ele já não gostava do cara, do ator. Então, os personagens não se davam bem. Então ele meio que botava aquilo pra fora de verdade, assim, né? Dava muito mais... Veracidade, né? Cara, não sabia disso não, cara. Que doideira, cara. Que doideira. É que você imagina que todo mundo se tava bem ali, né? Mas não é o caso. Então tinha essa pontinha aí de... Tinha um fundo de verdade, né? É, de não eram amigos. Engraçado assim, porque, assim, dos três, o que faz o ator que interpreta o McLovin, ele tinha 17, né? Então ele era menor de idade. E os outros, acho que tinham 18. E acho que o Jonah Hill, acho que tinha 23. E é engraçado que é o que você falou que... O Seth, na vida real, né? Ele que escreveu e foi baseado meio na história dos dois roteiristas, né? Ele é só dois anos mais novo que ele e aparenta ter muito menos idade, né? No filme ele fotografa menos, né? Menos idade que a gente fala, né? Que é pra pessoa aparentar ter menos ou mais idade, né? Ah, fulano fotografa mais, fulano fotografa menos. É ele aparentar ter mais ou menos idade, né? Fotografa mais quer dizer que ele parece... Ter mais idade do que ele tem na câmera. É, isso daí é... Acho que é normal também, né? A gente conhece, tipo... Pessoas que lidaram com a gente com 15 anos que já tinham barba. Tem gente com 25 e não tem nada, então... Isso também ajuda, né? Sei lá, as linhas faciais e tudo isso. É, lembra o Moreno, né? Tu falou... A gente tava conversando que tu... Eu era com 12 e tinha barba. Era bizarro, cara. E era barba... Que nem tu falou antes, né? Do Carlos, né? Também. Que é amigo nosso. Enquanto tem outros que... Pô, a carinha é lisa, né? Exatamente. O Carlos faz a barba num dia, no dia seguinte ele já tá parecendo pescador parrudo. Exatamente. Enquanto eu, me falta. Mal tem o bigode aqui. O meu é nescauzinho. Isso aqui tem cinco meses. Tô nutrindo esse bigode aqui. Bigodinho meio mexicano, assim, né? Safadinho. Safadinho. Mas é isso. É uma história muito maneira, assim, que tem esse arco. O Léo... Já tá falando, né, Léo? Da gente ter estudado antes, né? Juntos. É, pra quem não sabe, né? A gente estudou juntos aí, sei lá, desde o ginásio ensino fundamental, sei lá como é que é agora, né? Mas... 11, 12 anos. Depois, o Vitor saiu e foi pra outro colégio. Mas depois a gente fez faculdade juntos na mesma turma, né? De novo. E a gente morou juntos. Então, muitas das situações aí que eles passam... Não exatamente, né? Porque a gente, assim... Não tem problema pra comprar bebida em nada. Até porque no Brasil é 18 anos, não 21, né? Então, assim, não exatamente o mesmo problema. Mas essas confusões, assim, de sair em festas e tal... A gente lembra muito dessa época, né? Exatamente. E relembra muito as histórias que a gente viveu em época de rural, que tinha mais... Que tinha mais essa liberdade, assim, né? A gente morou, que nem o Léo falou, a gente morou em república junto, né? Então, a gente lembra muito dessas histórias. Caraca, isso aí faz sentido, né? É o que o Criol falou. E essa vivência também deles aí que... Os dois roteiristas de quando eles eram adolescentes, né? Eles começaram a escrever, acho que com 13 anos. Tipo, que nem o Léo, assim... Pô, Léo, vamos escrever um roteiro? Vicente e criança, né? E aí, vamos supor que isso um dia se torne um filme. Foi a história dos caras, né? Eles pensaram nesse roteiro bem adolescente. E com as vivências deles ali durante o período da adolescência... Pré-adolescência, eles foram agregando as histórias e compilando isso em um... Em um filme de ficção, mas que é baseado muito na vivência deles mesmo. Cara, e pra você ter uma ideia... Um filme de comédia, assim... O orçamento foi de 20 milhões e a bilheteira foi de 170. Caramba! Então, assim, sucesso estrondoso de público, né, cara? Tanto que é um dos filmes favoritos aí de todo mundo. Muita gente da nossa idade, assim, que eu conheço, adora esse filme. Lógico que tem outros, assim, também, né? Que são muito queridos, sei lá, as Branquelas... Vigência de 40 anos... Mas, assim, Superbad também tá lá no topo. Essa época aí também foi... Assim como tinha muita comédia romântica, também tinha muita comédia mesmo, né? De besterol, adolescente... A gente cresceu com isso, né? Foi o canto do cisne do besterol, né, cara? Todo mundo em pânico. É, o... Não é mais um besterol americano... É, teve todos esses, assim... E... Só que hoje em dia... Acho que... Não sei se esse filme seria aceito hoje em dia, Superbad. Cara, eu acho que com certeza isso não seria aprovado pelos estúdios aí. Por mais que o cara tivesse um baita de um roteiro, ninguém ia... E ninguém ia comprar porque a gente vive hoje em outra realidade, né, do... Essa caixinha, entre aspas, aqui, digamos assim, né? Do politicamente correto. Então, muitas das piadas que eram usadas ao longo do filme não poderiam ser usadas atualmente, né? Não, é totalmente ofensivo, né, cara? Mas... É que é o negócio, se você parar pra pensar, né? A gente tem que... Meio que contextualizar a época. Hoje em dia, jamais seria... Jamais seria aceito. O que Friends faz de piada com mulher, com homossexual, né, cara? Ali o Royce é um cara muito problemático. Hoje em dia, não seria aceito e teria uma polêmica muito grande, com certeza. Mas, assim, é provavelmente a maior série de comédia de todos os tempos, né? Gerou mais comoção, todo mundo viu. Então, acho que a gente tem que saber separar, né? Hoje em dia não seria aceito, mas... Na época foi e foi um filme engraçado e também as pessoas vão evoluindo, né? Então, daqui, por exemplo, sei lá, 20 anos, talvez o que a gente fala hoje também não... Não sirva mais, né? Então, é só ter esse cuidado. Exatamente. Mas, mesmo assim, é o que a gente tá falando aqui, é um ótimo filme, né? É absurdo, cara. É genial. Todas as cenas ali fazem parte de um todo, tem um porquê. E até chegar no momento final lá, né? E é o que a gente tava conversando, tipo... O Léo trouxe isso, né? Que eu realmente não tinha nem parado pra pensar sobre isso, né? Que tudo se passa num dia, né, Léo? Que você tava conversando com a gente, né? A gente tava conversando aqui anteriormente, né? Eu fui parar pra pensar e falei, caraca... Porque o enredo é basicamente igual ao American Pie, né? São três amigos aqui nesse caso, né? Não é o American Pie, é um mais... Que tentam, né? Tão querendo perder a virgindade antes de terminar o ensino médio. E eles têm ali as garotas que eles gostam, né? Que eles pretendem ter alguma coisa. E eles querem ficar juntos com elas durante o verão. Pra quando chegar na faculdade, eles já serem bons, né? No negócio. E conseguirem aproveitar melhor a faculdade. Mas tudo se passa num dia. Eu acho que a gente até, como eu falei do filme, a gente pode dividir em três partes. Tipo, escola... É... Comprar bebida e a festa. Boa, boa. Eu acho que dá pra parar bem, né? Os atos, né? São parte do filme, né? E o finalzinho lá é que é no dia seguinte, mas, assim, 90% do filme se passa num dia. Sim, sim. E aí, justamente, a sinopse que o Leal falou aí é basicamente um enredo. É uma coisa simples, mas muito funcional, né? A gente consegue gostar muito dos personagens, por mais que sejam diálogos ali, entre aspas, simples, né? De coisas banais. Sei lá, desde... E trata muito isso mesmo do... Eu acho que ele é bobo também, e a gente aceita isso, porque, cara, adolescente é idiota mesmo. É tipo... A mente ali já... É totalmente... É a transição do cara ser infantilizado ao cara depois estar... Seu obrigado a virar adulto, né? Então... A gente entende, a gente entende. Cara, eu não tenho nada contra o clichê, sabe? Acho que clichês são clichês por uma razão, a gente funciona. Sim. É... Comédia pastelão, cara, é muito engraçado. Mas, lógico, tem comédia pastelão... Comédia pastelona boa e comédia ruim. Como tem comédia romântica ótima e tem comédia romântica chata. E dramas bons e dramas ruins, assim. Acho que, assim, a fórmula é teoricamente a mesma, né? Tem um... É igual você falou, né? Tem um conflito e tem a resolução do conflito. Só que como isso acontece é que faz o filme ser bom ou ruim, né, cara? Sim, sim. E, lógico, os atuações, a direção ajudam. Então, assim, o clichê funciona. É igual drama adolescente, né? Intriga, malhação. Pô, malhação ficou no há 20 anos por tempo. Porque, pô, até chegou uma hora que ficou ruim. E, pô, não tinha mais interesse, mas... Você repetia mesmo os Simpsons, tá aí até hoje. Sim, sim. Então, às vezes, não tem que redescobrir, né? Reinventar a roda. É fazer o feijão com arroz, mas fazer o feijão com arroz bem feito, né? Se for parar e pensar, tipo, é igual o filme de herói, cara. É sempre o mesmo arco que a gente chama, que é o arco do herói, né? É um cara que não sabe quem ele é, e aí ele tem a jornada lá que ele descobre um mentor. Aí o mentor vai e mostra pra ele quais são os poderes dele. Aí, depois dos poderes, ele tem uma coisa que abala a vida dele. Ele tem que se redescobrir, se reinventar e superar a barreira pra voltar tudo. E aí, cara, é sempre a mesma coisa, só que cada um faz de um jeito, né? E igual a gente já falou em programas anteriores aí de Shakespeare, o pessoal faz a leitura de Shakespeare até hoje, né, cara? Tem, sei lá, quantas? 500, mais? Sim. E continua funcionando, né? O cara escreveu em 1500, 1400 e até agora ainda é relevante. É, porque aquele 10 coisas que eu odeio em você, né, que a gente falou aqui anteriormente, é baseado num livro de Shakespeare que você, se você for parar pra pensar, você não... Caraca, faz sentido. E aí tem vários, vários story-acts ali, vários detalhes que passaram batidos que às vezes a pessoa não sabe, que a gente foi descobrir estudando, né, pro filme. E aí tu vê que, tipo, o Cravo e a Rosa foi baseado em Shakespeare, e aí tu fala, caraca, aí explode tua mente, né? É realmente... Verdade, gostei que a gente deu uma filosofada agora. Demos uma filosofada, ficou interessante mesmo, Léo. E agora, se você quiser, já pode entrar agora na parte da ficha técnica, Léo. A gente pode falar um pouquinho ali brevemente sobre isso, agregando algumas... Eu sei que a gente já deu uma pincelada, né, a respeito, mas a gente pode falar um pouco mais. O filme é de 2007, é escrito por Seth Rogen, Evan Goldberg. Também o elenco principal, né? Jonah Hill, Christopher Mintz, Michael Cera... Desculpa. Saúde. Seth Rogen, Bill Hader, Emma Stone, acho que o primeiro papel dela no cinema. Isso, isso. É, Jolo Trudio, que depois veio fazer o Detetive Boyle aí em Brooklyn Nine-Nine, né? Emma Stone, depois veio ganhar o Oscar. Jonah Hill foi indicado a Oscar, né? Uhum. O homem que mudou o jogo. Então, assim, atores de peso. Estavam no início e que você vê que já... Despontaram, né? Brilharam, já chegaram, chegaram chegando. E o Jonah Hill é maneiro porque também ele... Esse aí foi o primeiro papel principal que ele teve na vida dele, né? A Emma foi o primeiro filme que ela fez. Assim como um ator que também interpreta o Mac Loving, né? Mas todos eles ali... Tu vê que eles não ficaram nichados. Eles são muito bons na comédia, claro. Mas eles não ficaram nichados ali, tipo, só fazem filme de comédia, né? Eles tanto se dão bem em drama, né? Jonah Hill, depois no futuro, veio até dirigir um filme dele mesmo, que ele que escreveu, que também acho que é baseado na história dele de vida, de criança, né? Que é o Ninete, sei lá. E aí tu vê que todo mundo se deu bem, né, Léo? Todo mundo ali se desenvolveu, todo mundo conseguiu abrir... Esse filme que abriu portas às vezes, muitas vezes, pra eles ali como atores, né? Todos esses aí são desconhecidos hoje em dia, né? O Michael Sear ficou muito marcado pelo Juno, né? Também ele participa. É o Scott Pilgrim. Que é muito bom. É, ele tá aí, né? Tem vários filmes. E... Não esquece, né? A gente falou do orçamento. Ah, e é interessante no filme, não sei se você percebeu, que nenhum dos personagens tem nome e sobrenome. Sério? Cara, eu não tinha me ligado nessa parada, não. É tipo, Eva, não tem sobrenome. Seth. Aham. O Michael só tem o sobrenome, não tem o primeiro. Jules, Fogle, McLovin. Ninguém tem primeiro e segundo nome, né? Sempre só chama por um nome. Todos eles ali. Não tinha reparado nessa parada não, pô. É interessante mesmo. É bem informal. E aí, se quiser, acho que a gente já pode começar a entrar no filme, né? Então, agora, já que o Léo já abordou esse assunto, fica ligado, porque a partir de agora a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, né? A gente vai falar sobre o roteiro, vamos falar sobre o enredo em si, e aí sempre abordando algumas curiosidades, bastidores ali. Então, se você ainda não assistiu o vídeo, não assistiu o filme, na verdade, né? Não saia, fica aqui com a gente, porque a gente vai falar, né, Léo? A gente vai falar muito mais completa. Então, quando você for assistir o filme, a gente vai saber muito dos bastidores ali. Então, a partir de agora tem spoilers. Mas já aproveita também pra deixar o convite, já que eu tô fazendo essa pausa, pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações, favoritar. Lá no Spotify também, o nosso podcast, pra quando a gente fizer um novo lançamento, você tá ligado, ficar ligado ali sobre o que vai tá rolando, né, Léo? Aproveitando pra também deixar os comentários, né? Exatamente. Comentem. Esse filme é extremamente bom. A gente chegou em 70 inscritos, né? Será que a gente chega em 75 nesse vídeo? Pô. Desenvolvido aí pra você. Manda pro seu vizinho, pro seu primo, pro seu amigo aí que ainda não viu, quem gosta de Superbad. Quem, assim, pô, indica um filme aí pra ver. Superbad, olha o que esses caras estão lá. Boa, Léo. Ótima, ótima pedida. Ficou ótima essa chamada aí, hein? Gostei, gostei, hein? Aí sim. Pô, então fica a nossa meta aí de 75 inscritos pra essa semana aí, Léo. Cinco. Cinco tá bom, pô. Um pouquinho, pô. Um pouquinho. Suave. Um por dia. Um por dia tá bom demais, pô. E a gente também, durante a semana, cara, além do vídeo completo que é a nossa análise hoje, a gente bota alguns melhores momentos ali que são vários, né? Porque a gente fala muito bem nas nossas análises, mas alguns momentos ali a gente separa seis cortes durante a semana, então fica ligado, porque tem o vídeo longo que é a análise completa e tem os cortes ali dos melhores momentos das nossas análises. Pô, os cortes são muito bons, cara. Realmente. Sou fã. Então, cara, agora falando propriamente do filme, a gente começa ali o filme sendo apresentado ali os dois personagens principais, além do McLovin, que a gente vai falar mais pra frente. E aí a gente vê que o Seth tá ligando ali pro Evan, e aí eles estão trocando uma ideia, a gente vê que o... já vê, a partir daí, já é a apresentação de como é o comportamento deles, né? A personalidade diferente, que é isso que a gente abordou anteriormente. E aí tu vê que o cara é totalmente desbocado, aficionado ali em pornografia, e a gente vai até dar uma dosada aqui pra saber como é que a gente vai lidar com essas piadas ao longo do... da nossa análise, mas, enfim. E aí eles estão ali trocando uma ideia, falando do pacote novo que ele quer comprar, e aí o... é até uma cena engraçada porque o Evan fala, cara, se eu for comprar algo, um pacote desse, eu quero que tenha um bom roteiro, tenha uma boa história, uma boa iluminação, uma fotografia, que é algo que não acontece em filme pornô, né? E aí eles estão sempre deixando essas deixas, né? Até aquela dos diretores lá que você tinha comentado também, né? É, o Evan até fala, né? Ah, me desculpe se os irmãos Coen não dirigem pornô, né? Justamente, que são dois irmãos aí, diretores, que são premiadíssimos, né? Que fizeram ótimos filmes. E aí ele dá essa deixazinha, sempre tem essas cutucadas, sempre tem essas piadas ali ao longo dos diálogos, né? E aí a gente vê que ele tá indo buscar o Evan em casa, né? Pra poder levar pro colégio, que ele tem um carro ali todo caindo aos pedaços, mas ele tem um carrinho. E aí ele vai encontrar, tem uma piadinha ali com a mãe dele, né? E com o pai do Seth, que os dois ficam um implicando com o outro, né? Coisa de amigo, né? E aí eles ficam nessa, e aí eles vão pro colégio, né? Chegando no colégio, tem o estacionamento dos funcionários, que são os professores, diretoria e tal, e tem o estacionamento dos alunos, né? Porque normalmente ali, quando você completa 16 anos, você pode tirar carteira nos Estados Unidos. Então tem muita gente que vai pra escola de carro, né? De moto, enfim. E aí eles estacionam no estacionamento do colégio, só que é específico dos funcionários. E aí eles vão pra aula, né? Que é uma aula ali de economia doméstica. E aí o Seth bocudo, né? Reclamão, reclama de tudo. Ele tá ali enchendo o saco da professora, que a dupla dele faltou, que ele não pode fazer o trabalho dele sozinho, que ele vai ter o dobro de trabalho. Olha ali o Evan. O Evan tá se divertindo. E aí corta pro Evan com a outra dupla dele lá, que é um outro colega deles lá de turma, e amarrando o avental. Amarradão, se divertindo ali com com o pessoal. E aí ele totalmente revoltado, ele faz a queixa tal pra professora. E aí ele... Ela... Tá, tá. Todo respeito, mas tipo, reclamando o tempo todo. E aí a professora por fim ali meio que... que aceita, e ele vai fazer a dupla com a Jules, né, Léo? E aí ele... Fala, não, vou fazer esse expulso, né? Que é a crush dele, e aí ele fica já... Tocando terror ali, né? Zoando o baile. Durante... Que eles têm que fazer um tiramisu, né? Ele pega os ingredientes, aí fica lá... Fingindo de estar fazendo certas coisas. E o Evan fica rindo, tipo... Olha que animal, né? Olha o que esse cara tá fazendo. E a Jules, incrivelmente, conversa com ele, né? Gosta dele e tal. E aí ela fala com o Seth, né, que os pais dela viajaram que ela vai dar uma festa. É só em filme americano mesmo que isso acontece, né? Os pais viajam, aí, sei lá, uma terça-feira o pessoal resolve fazer uma festa e vai todo mundo à escola, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem tempo, todo mundo pode ir, todo mundo arruma a bebida. Enfim, ninguém tem que estudar, ninguém tem prova. É, mas beleza. É da realidade deles ali, né? É, só foi um pequeno desabafo aqui. Aí, chama ele pra festa, né? E ele fica todo empolgadinho, né? Que ele fala, pô, é minha chance, não sei o que, de conseguir alguma coisa com ela. É porque... Eu até esqueci de mencionar isso anteriormente, né? Quando eles vão pra ali uma loja de conveniência que tem... Nesse espaço do tempo ali entre ele deixar o carro no estacionamento e ir pra aula, eles vão pra uma loja de conveniência que ele fala assim, cara, eu tenho que comprar um... Um energético porque, pô, os caras sugaram três anos da minha vida, eu quero que se dane o mundo aqui. E, cara, o nosso objetivo, que aí é o tema principal do filme, né? Além da amizade, que é... Eles têm que ir pra faculdade e... Eles estão... Cada um passa pra faculdade diferente ali. E aí... É... Eles querem ir pra faculdade sabendo transar. Eles não querem chegar na faculdade sendo os virjões ali da parada. Então, o objetivo deles ao longo do filme inteiro é transar porque eles querem ter a experiência pra chegar na faculdade já sabendo como é que faz, né? As coisas, né, Léo? É isso. E aí ele achou que seria a oportunidade perfeita, né? Com a Jules. E ele comenta com o Evan, né? E ele sabe que o Evan gosta da... E... Sinal, é uma gracinha, né? Aquela atriz. É gata mesmo. As duas são gatas, né? E... E aí... O Evan... Meio que também, né? Beleza, vamos. E aí o Fogel... Vulgo McLovin... Por enquanto, o Fogel... Entra na história, né? E vai falar com eles... E aí fala, né? Que ele conseguiu arrumar uma identidade falsa que vai pegar mais tarde. E aí o Seth já, né? Pensa em tudo. Fala, não, então... Você vai comprar as bebidas para a festa, já que você tem a identidade falsa. E a gente vai chegar lá e vamos ser os maiorar, né? A gente vai levar a bebida da festa. Uhum. Concorda? Deixa um dinheiro com ele, né? Faz uma listinha. Ah, pega isso daqui para mim. E... Está tudo pronto para dar certo, mas aí é quando começa a dar as confusões, né? Primeiro de tudo, o carro do Seth foi rebocado. Obviamente. O Wilson parou no estacionamento errado. Foi rebocado. E aí ele não podia ir para casa. Estão te falando para a casa do Evan. Só que ele tinha que se trocar, né? Porque ele não podia ir com a mesma roupa que ele estava na escola. Como ele disse, aí, ó... Já é uma piada bem pesada, né? Mas eu acho ela muito boa. O que o Evan fala, né? Por que você não vai com essa roupa aí? Falou, tá maluco? Ninguém consegue transar de bermuda desde o Vietnã. Bermuda camuflada. Mas as roupas do Evan não cabem nele, né? Óbvio que eles têm um número totalmente diferente. Aí pega a roupa do pai do Evan. E aí a roupinha dele é sensacional, cara. Aquele conjuntinho eu usaria. Só para homenagear esse filme, que é uma coisa meio xadrez cinza e uma blusinha de botão que tem um desenhozinho como se fosse um terno. Sabe? Um bagulho bem suado, né? Não, é meio que quase ser um ano 70, né? Anos 80, assim, né? Meio... Muito ruim. Só que eles sentem, né? O cara, e aí toca uma musiquinha, aí ele vai andando, assim... Bem engraçado. E aí eles vão encontrar o Fogo e ele mostra a identidade dele que é a imagem mais famosa do filme, né? Que é a identidade lá do Havaí. McLovin. O cara só tem um nome. Aquela foto dele... Cara, aquela foto é uma coisa absurda do mundo. Uma cara de maluco do caramba. Que aí eles até falam... Cara, tá com uma cara de pedófilo. Futuro pedófilo nessa foto aqui, cara. Que negócio é isso, cara? Tem como tu olhar para aquela foto mais de 5 segundos e não rir. Não tem como. E aí eles apresentam... Ele apresentam a identidade lá, né? E aí, tipo, cara... Não, porque primeiro que ele, né... Consegui minha identidade. Falsa. Aí os caras... Pô, aí sim, cara. Porque os caras estavam putos porque tinham combinado um horário com ele e ele estava atrasadão, né? Ele não, cara. Eu me atrasei porque eu tinha ido buscar a parada. Ah, então deixa eu ver aqui. Aí quando eles olham Havaí. Aí eu olho pro nome que a câmera muda, né? McLovin. Que droga de nome é esse, cara? McLovin? E cadê teu... Aqui é só o sobrenome. Cadê teu nome? Ah, cara. Ou era isso ou era Mohamed. Ele, mas cara, quem que escolhe Mohamed ou McLovin, cara? Cara, se você não sabe Mohamed é o nome mais escolhido do mundo. É o nome mais popular do mundo. Vai ler um livro. E aí... E aí fica uma discussão entre os três ali. E aí... Cara, e tu é doador de órgãos? Como assim, cara? Que não sei o quê. E aí fica essa picuinha ali dos três, né, Léo? E ele tem 25 anos, né? Em vez de 21, que ele fala que é a estratégia. Todo mundo fala que tem 21, então eu botei que tem 25. E aí vai ser muito mais convincente, né? Só que, porra, logicamente o cara tem 17 anos. Ele tem cara de 16, 17 anos. E o Seth primeiro entra e fala não, eu que vou comprar então. E ele entra na loja. E aí é engraçado, né? Que tem... Aí ele vê três cenários diferentes. Um da velhinha ajudando ele, do caixa. E do outro ele morrendo, né? Então ele desiste de ir, fica com medo. E é o próprio McLovin que vai lá comprar, né? McLovin de coletinho? Que aí ele sacaneia... Hã? Ele tira o colete, né? Ele tira o colete. É porque os caras começam a zoar. Cara, colete é isso. Não, eu tô usando o colete pra poder parecer mais velho. Como assim, cara? Pra parecer mais velho? Tá parecendo o Aladdin. Aí fica, tipo, todo mundo sacaneando. E aí ele vai lá comprar as bebidas, né? E aí quando ele tá no caixa, vem um petardo na cara dele, né? O cara aparece do nada e solta um pombo sem asa nele. E aí ele cai tudo troncho. O cara rouba a loja lá e vai embora. E aí a menina do caixa liga pra polícia, né? Enquanto isso, o Seth e o Evan tinham saído ali da loja pra ir ver alguma garota. Quando voltaram, já tava a polícia lá, né? E aí... Sabiam que tinha acontecido, acharam que o McLovin tinha sido preso. É porque, tipo, como eles tão do lado de fora ali da vitrine da loja, né? Eles não tão ouvindo o diálogo, né? E aí eles só veem o gesto, né? A mulher gesticulando, apontando pro McLovin, apontando pros policiais. E aí tu vê o McLovin cortado, né? Que ele cortou... O queixo, não. Cortou a bochecha, né? Com a porrada que ele tomou. E aí os caras criam uma expectativa que deu merda, né? McLovin se ferrou, vai ser preso. E aí o Seth já tá cagando, já tipo, Ah, cara, deixa pra lá. Que se dane o Fogel, que se dane o McLovin, vamos arrumar o nosso jeito aqui de levar as bebidas pras meninas, né? Nosso plano funcionar, né? O Seth só pensava nisso, né? O Evan ainda ficou com pena do cara, né? Pô, vamos ajudar ele e tal. Só que... O Seth era tão chato que conseguia convencer ele, né? E aí quando eles tão saindo da loja, tem um carro que tá dando ré e atropela o Seth. Primeiro o atropelamento dele do dia. E aí quando sai, o cara todo desesperado, né? O cara tá em condicional. Fala pra um crime totalmente não violento. E ele quer ajudar eles. Não, não. Me fala o que vocês precisam que eu ajudo vocês. E aí o Seth fala, né? Ou você arruma a bebida ou você arruma dinheiro pra gente comprar a bebida. E aí ele dá sete dólares pra ele. Ele, pô, cara, esse dinheiro aqui não vai dar pra nada. Você tem que dar um jeito pra gente arrumar a bebida. Ele, não, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu faço tudo o que vocês quiserem. Inclusive, eu tô indo pra uma festa agora de um amigo meu. E lá vai ter muita bebida, vai ter muita mulher. Vamos pra lá, que não sei o quê, que eu consigo fazer com que vocês arrumem as bebidas que vocês tanto querem, né? E aí o Evan já fica todo escaldado e fala, cara, não vamos topar essa parada não. Olha a cara do cara. E o cara, tem uma cara caricata mesmo, né? Uma cara de maluco ali também. E ele fala, cara, como é que a gente vai entrar num carro de um cara que a gente nem conhece? Não, 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 não. Isso não rola. Não, vamos sim. A gente ser frouxo. E aí eles entram no carro do cara e vão, né? É o que um cara parece, né? É isso daí. É o cara do horror. Justamente. E enquanto isso, a gente ainda tá lá, essas cenas elas acontecem paralelamente, né? Enquanto isso, o McLovin tá lá desenrolando com os policiais e aí os caras estão fazendo a investigação ali, né? Fazendo a entrevista com a atendente e eles ficam lá perguntando de altura, estatura e tudo mais, né? Isso. E o McLovin meio que fala, né? Eu não vi nada, eu só caí mesmo, só apanhei e eu preciso ir embora. E aí os caras começam a pedir, não, mas qual o seu nome? Qual condição você tem? E aí ele... Essa cena é muito boa, né? Que ele vai meio que falar, ele embarca na mentira, né? Não, meu nome é McLovin. Qual o primeiro nome? Aí ele, ah, tecnicamente eu não tenho. Aí os policiais acusam em pé da identidade dele, né? Aí vem de novo lá, vai ir, não sei o quê, aí fazem a piadinha lá por ele ser doador de órgão. E eles ficam cochichando, assim, ele fala, não, a gente te leva onde você precisa ir, a gente dá carona. E aí que começa a maratona aí do McLovin com os policiais, né? É porque eles acabam criando um vínculo mesmo ali de amizade, né? Os policiais, eles querem levar o McLovin nessa carona, só que durante essa carona, cara, várias coisas maneiras acontecem, né? E aí eles, eles vão trocar ideia com ele, vão falando lá, e aí o que o Léo falou anteriormente, tipo, eles vão furando o sinal vermelho, ligando sirene, e aí eles vão atender a um chamado, né, Léo? No bar lá. No bar, porque segundo o Slater, né, que é um dos policiais, é... uma chamada num bar, no pior do cenário, você ganha a cerveja de graça. Justamente. E aí é pra prender um coroa que tá lá, meio que causando confusão, um mendigo. E aí eles não conseguem, o cara começa a correr, eles não conseguem ir atrás do cara, e o McLovin que acaba parando o cara, né? É porque o personagem do Michael, que é vivido pelo Seth Rogen lá, ele é recém-formado na polícia, né? Então ele não tem jeito nenhum pra poder fazer nada. Aí o... Enquanto o Slater, ele já é mais experiente, né? Já tá antes na... Já tem tempo que ele tá na corporação, né? E aí nessa abordagem, eles não conseguem prender, fica naquela confusão, confusão, o cara foge pra cozinha sem querer esbarra no McLovin, McLovin que vai... Consegue parar o cara, né? Parar a fuga do cara. E aí eles ficam, caraca, McLovin, tu é o cara, pô! Tu conseguiu prender o... o meliante, não sei o quê. Vamos tomar uma bebida aqui, vou pagar uma cerveja pra você. E aí eles vão pro... pro balcão lá do bar pra poder beber cerveja. E aí eles começam a conversar, né? Falar sobre... É... O Slater fala, não, não, nunca conheço uma mulher num bar. Minha primeira esposa eu conheci num bar. E o Marcos fala, foi nesse bar, né? A gente foi casado durante não sei quantos anos e ele descobriu que era uma prostituta, né? E... E... E eles vão conversando e tal, né? É... Um diálogo engraçado. Aí eles falam, ah... Aí vem uma outra chamada, né? Eles vão embora. A gente devia levar umas cervejas pra viagem, né? Aí o cara, ah... Vem aí 13 pra viagem. Não vai dar pra pagar porque, né... A gente tá num chamado aqui, não vai poder... A gente não vai ter tempo de pagar. E aí os caras saem comprando bafômetro, né? Dando tiro em placa, lá se divertindo pela cidade. É, porque eles começam um a sacar no outro que fala, pô, cara, tu não é bom de mira. Se você fosse bom de mira, a gente... Tinha conseguido prender os caras. E aí, pô, mas eu matei um cara. Não, você matou, mas o cara já tava morto quando você atirou. Não, mas... Aí eles ficam naquela disputa, né? E começam a atirar em placa, numa placa de pare lá que tem. E aí todo mundo doidão. E é engraçado que aí eles tão lá naquela correria lá de... Na zoeira. E aí eles escutam uma sirene, né? Aí eles mesmo... Ih, caraca, ferrou! É a polícia! Sendo que os caras que são... São policiais também da parada, tá ligado? E aí... Nesse meio tempo, o Seth e o Evan tão nessa festa que eles foram levados ali pelo carona deles também, né? Isso. E é uma festa bem barra pesada, assim, né? É uma festa meio de gangue, sei lá. Com os caras meio mal encarados. Inclusive o dono da festa, né? Vestindo a camisa do Brasil. Não é amigo do cara lá que deu a carona. Inclusive dá uma surra e expulsa o cara da festa, né? E os dois na F1 vão ficar assim... Pô, o cara que apanhou foi o que convidou a gente pra vir, né? E aí o Evan quer ir embora que ele, pô, não quer se meter em confusão e o Seth quer pegar as bebidas porque é o objetivo dele, né? Não, a gente precisa levar as bebidas pra festa. E aí eles meio que brigam, o Evan vai embora da festa e o Seth fica lá sozinho. Não, então eu vou pegar as bebidas sozinho. Só que nisso ele começa a dançar, né? Com uma mulher aleatória lá. E aí inclusive a dancinha dele é bem engraçada também, né? E tudo duro. E aí eles estão dançando lá coladinho. Só que depois ele vê que a mulher tava menstruada, né? E mancha a calça dele. E aí as outras pessoas na festa começam a olhar cara, o que é isso que se cortou e tal? Começa a fazer um bullyingzinho com ele ali, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Aí vão chamando os outros pra ver ele tá desesperado. Aí ele vai pro basement lá tentar achar alguma coisa pra limpar. Enquanto isso o Evan quando saiu tentou falar com a Becca, né? A Becca ligou pra ele. Isso. E o telefone tava fora de área ali direito, né? Como eles estavam numa área distante a ligação fica toda picotada, né? E aí ele começa a xingar a operadora ali e pra ela só tá saindo os palavrões e aí ele ela pô, porque ele tá sendo agressivo comigo não sei o que e ela fica sem entender porque ela liga pra saber se ele vai pra festa, né? Porque ele era afim dela mas ela também era afim dele só que ele como não sabia lidar muito bem ele não tava nem entendendo os sinais que ela tava dando, né? Desde o colégio lá quando ela pede pra ele levar uma bebida específica lá que que ela quer que é uma uma vodka com glitter lá e aí ele fala pô, não tô conseguindo falar com ela vou tentar arrumar um lugar aqui pra poder ver se é um telefone, né? E aí ele vai pra uma volta pra festa e vai pra um quarto e aí chega lá no quarto vai falar pra ela com ela de um telefone fixo, né? E aí ele consegue explicar pô, cara o sinal tava ruim não tava te entendendo direito mas só pra avisar que eu já tô indo pra festa daqui a pouco a gente tá chegando aí e vai dar tudo certo e tal ela ah, beleza porque eu tava preocupado querendo saber se você viria, né? E aí ele tá lá nesse nesse quartinho e aí do nada quando ele desliga entra uma galera no quarto os caras tudo estranho pá, isso aqui vou matar fulano que fulano mexeu comigo vou quebrar o cara na porrada que não sei o que e o Evan quietinho lá no canto todo desesperado sem entender o que o que faria, né? E aí os caras começam a cheirar e tal e o cara cada vez mais constrangido, né? E aí justamente essa festa aí tão doida, né? Que foi uma das festas que inspiraram eles também nessa cena do roteiro, né? Porque quando eles eram adolescentes com 14, 13 anos também eles foram numa festa de um amigo deles que era comediante e tava se mudando tava indo pra outra cidade e aí durante essa festa também teve essa essa mesma história louca aí praticamente não exatamente essa mesma linha do tempo, né? Mas foi baseado nisso, né? E aí ele fica sem saber o que fazer fica constrangido até que o cara confunde ele com outro rapaz, né? Ah, você foi fulano de tal, né? O cantor O cantor da festa Aí ele Pô, canta pra gente aí um pouquinho Aí ele Pô, cara não dá pra cantar agora não que não sei o que dá mais desculpa Não, pô, qual é, cara? Qual é? Canta aí, pô Que não sei o que Aí ele canta lá totalmente desafinado lá que essa cena é muito engraçada aquele todo durão assim cantando E aí tu é um misto de nervosismo do cara já não saber cantar mesmo tudo envolvido e aí a gente volta pra festa lá também e é engraçado que acontece muita coisa ao mesmo tempo né, Léo? E aí volta pra confusão lá que é a confusão que tu tava falando com o Seth É, e aí o cara que é o dono da festa é namorado da mulher que tava que tava menstruada lá então o cara também tá com uma mancha e ele vê o Seth também e fala assim Tá, que mancha é essa? Você tá do lado com a minha mulher? E aí ele tenta dar a desculpa ali, né? Só que não cola muito o cara vai pra cima dele só que aí acaba acertando o outro e aí vira uma briga generalizada né? A festa toda começa a brigar e os dois conseguem fugir com as bebidas conseguem roubar as bebidas e levar, né? E aí nesse meio a mulher liga, né? A noiva dele Isso é que quem atende é o Michael e o Slater, né? E aí quando porta pra eles aí não sei se você percebeu a música que tá tocando no rádio é a mesma que o Evan tava cantando Pô, que maneiro não me liguei nisso aí não não me liguei não Pô, maneiro aí É um bom link, Léo Tá tocando a musiquinha no rádio eles tão ouvindo é a mesma que ele tá cantando e aí os dois já tá os três chapados voando no carro um tentando atrapalhar o outro a dirigir e nisso eles tão indo pra festa o Evan e o Seth tão fugindo e aí atropela o Seth o Seth atropelado pela segunda vez no filme e aí meio que junta todo mundo né? O Seth não sabe o que fazer porque eles tão bêbados imagina se alguém descobrir e eles atropelaram um menor de idade e eles tão pensando ali o que eles vão fazer se vão matar os dois Aí o Jayden tá falando deixa que eu resolvo deixa que eu resolvo e aí tu vê o vidro todo quebrado da viatura assim É tipo logo para a brisa fora E aí tipo nessa cena até o diretor tava falando que eles tentaram fazer várias vezes e não tava danificando nada com a porrada E aí eles falam cara chama o diretor de dublês aqui e vamos quebrar essa parada Eles quebraram uma porrada aquilo ali o vidro porque tipo com o impacto do corpo não tava acontecendo nada com o vidro E aí tava devagar o carro Ele tava devagar E aí os dois vão Não Aí o Slater sai do carro não vou resolver essa parada aqui que ele é o tipo policial mal da situação né? Pra entrar o policial mal um policial mal né? E aí enquanto isso o Michael fica no carro e fala assim Michael Lovine você vai ter que ajudar a gente nessa daí Você vai assinar um termo aqui falando que na verdade a gente tava aqui nessa operação e esse adolescente pulou na frente do carro tá doidão tá drogado e a gente não teve tempo de reação Aí ele não, beleza Fuma um cigarrinho aí E aí ele sai do carro e vê que são os dois amigos dele né? O que vocês estão fazendo aqui? E aí um foge o outro foge e os policiais não conseguem ir atrás os caras totalmente atrapalhados Então enfim os três o Seth o Evan e o McLevin conseguem fugir dos policiais com as bebidas e ir pra festa E aí fica aquela correria deles três ali fugindo dos policiais e tal eles vão pra festa e aí chega na festa né? Aquela Não, não antes disso lembrei aqui agora de uma parada que é a discussão né? Que eles tem ali enquanto eles não se encontram ainda eles ficam eles estão nervosos ali porque eles como eles estão indo pra universidade diferente né? É o que o Léo tinha falado anteriormente o Seth se sente abandonado tal porque o Evan é mais inteligente que ele ele conseguiu pra uma universidade melhor e ele fica chateado porque ele não tinha contado pra ele que ele ia fazer a faculdade com o McLovin e tudo mais e ele fica revoltado ele fala cara, perdi muito tempo da minha vida com você você só fala besteira você só tá preocupado em transar e é isso aí tua vida é só se resumir a isso pornografia e eu não sou assim e aí tem meio que uma uma rachadura ali na na amizade deles né? Verdade bom ponto tanto que eles chegam na festa meio brigados né? e aí o canal vai pra um canto o McLovin totalmente confiante bíblado né? top da balada já chega na menina que ele tinha que ele tinha visto na escola de manhã né? e aí eu sou o McLovin galã galanteador né? e e aí começa vai desenrolando a festa né? o Evan encontra com a Beca que já tá mais louca que o Abril e o Seth começa a encontrar com a Juice começa a conversar começa a beber e aí tem as três cenas diferentes né? o Evan com a Beca ela já tá ela já tá bem bêbada e quer ficar com ele chama ele pro quarto e tal e vai tirando a roupa vai falando um monte de coisa e ele tá tá com medo né? ele fala assim ah não que a gente tá bêbado minha cabeça tá girando é vamos deixar pra fazer isso outro dia e ela não gosta né? ela dá uns porros nele só que logo depois ela vomita tudo manda ele embora chama minha amiga e acaba pro Evan dar errado ele fica no sofazinho lá bebendo chorando as mágoas lá porque tipo ele ficou cheio de cuidado com ela e ela ficou tipo ela também só queria perder a virgindade ela não tava preocupada tanto com as paradas né? e aí ele fica revoltado lá aí começa a encher a cara lá com com o cara que era amigo dele da dupla né? da aula de economia doméstica e aí o Seth né? também pede pra falar com a Ju já vamos lá pra fora e tal e aí tenta ficar com ela e ela fala que não porque ele tá bêbado e ele fala mas você também tá bêbado tá todo mundo bêbado e ela fala que ela não bebe e que né? pô não queria fazer aquilo naquele momento e aí ele fica desolado né? ele pô passei tudo isso hoje e fui atropelado consegui as bebidas chegou aqui e o plano falhou né? e aí ele sai e começa a chorar depois ela aparece pra falar com ele né? eu falo assim você tá chorando? ele não não porque só aqui eles começam a conversar e ele meio que desmaia assim cai pra frente né? e dá uma cabeçada na cara dela coitada e é engraçado porque essa cena toda ela foi improvisada essa cena aí que ele se abre pra ela e fala que era só um negócio que ele tava sentindo nos olhos que ele não tava chorando e depois ele realmente fala que ficou triste tudo isso foi totalmente improvisado e aí o diretor aprovou né? ele entrou com um acordo ali viu que a parada funcionou e foi pro corte final né? então essa cena toda foi foi improvisada e aí nisso tipo a polícia que a são os dois os policiais lá são chamados né? pra poder chamar nesse chamado de perturbação da ordem né? que tá tendo ali por causa do barulho que a festa tá tá rolando né? da festa que tá rolando e aí chega o Michael o Michael né? e o e o Slater né? pra poder novamente fazer a ordem entre aspas acontecer né? e eles já totalmente bêbados ali cara essa cena deles entrando na casa é muito boa que eles vão falando várias barbaridades e começam a dançar e começam a falar um monte de besteira pras meninas e mandam todo mundo embora né? a gente assume que todos vocês estão armados e usam crack e o McLovin foi o único que conseguiu se dar bem né? conseguiu atingir o objetivo só que logo depois os caras entram no quarto né? empatam a parada você fugiu você fugiu da gente achei que a gente era amigo e e e ele fala não desculpa eu não sabia o que fazer eu fiquei nervoso e e a menina vai embora né? você tava você tava ficando com ela? ele fala que sim aí eles pô desculpa que a gente atrapalhou não sei o que tem alguma coisa que a gente possa fazer pra ajudar ele fala que tem né? e aí eles simulam prender ele né? levando pro carro da polícia esse sujeito é totalmente perigoso cuidado com esse ser humano e ele me soltem seus porcos seus vermes ok me espera eu vou voltar pra você e a menina fica toda né? ai olha que cara perigoso né? não sei o que fica meio admirado enquanto isso o Seth né? apesar de bêbado quando a polícia chega ele pensa em pô preciso levar o Evan embora né? que eu não posso deixar que ele seja fichado né? e aí ele pega o Evan no colo assim vai carregando ele cheio de esforço aí ele bêbado o cara largadão assim no colo dele é ele meio que esquece a briga e né? leva o cara embora e eles vão pra casa do Evan e meio que fazem as pazes ali né? né? aí tu vê que o arco do Evan muda né? porque ele é o cara tudo brutão ali que não não é amigo de ninguém só do apesar de ser amigo do Evan mas é é tipo grosseiro né? ele fala cara eu te amo tu é meu melhor amigo aí o cara eu também te amo gosto muito de você fiquei triste porque você vai pra outra faculdade aí ele cara eu não queria ser dupla do Foga eu não queria ser colega de quarto do Foga do McLovin né? mas eu vou ser só porque eu não quero dormir com nenhum estranho do meu lado mas você é meu melhor amigo não sei o que e eles realmente fazem as pazes ali né? e aí no dia seguinte eles eles acordam né? e aí fica aquela cena meio constrangedora como se fosse quando um casal de filme de comédia romântica transa né? que aí fica o cara tipo pô você já vai embora eu já tô indo não fica mais um pouco não sei o que tipo nesse nessa zoeira também né? tipo tirando sarro dessas situações assim né? é e e aí já vai pro pra parte final do filme né? que eles vão no shopping e eles encontram a Jules e a Beca que tão no shopping também né? pra vão pra comprar maquiagem por causa do olho ficou preto né? depois da cabeçada e e a outra pra comprar um jogo de cama porque ela vomitou né? na cama da Jules e elas encontram com o Seth e com o Evan e eles meio que saem de casal ali né? o Seth vai ajudar a Jules a comprar maquiagem porque ele que né? deu a cabeçada e os outros dois precisam comprar jogo de cama o Evan vai pra faculdade e precisa de de lençol também essas coisas e aí eles se separam né? eles vão com as suas pretendentes e aí eles se olham vêem assim né? que ah acho que é isso né? a gente tá agora tá separado cada um tá tá com a sua vida é eles entendem que tipo apesar de eles serem amigos né? cada um vai seguir a sua vida ali mas eles vão continuar com a amizade né? e aí é muito desse da mensagem do filme né? tu vê que a gente tem tem os clichês que a gente falou anteriormente tava trocando uma ideia sobre isso né? que mais que funcionam né? e é muito disso sobre a amizade amadurecimento essa transição né? da vida adolescente pra vida adulta e as vezes a pessoa que tá muito ligada contigo vai pra tua faculdade e aí o é muito disso porque eles falam até durante o filme toda hora tem essa zoeira né? que agora vocês vão cortar o corto umbilical porque cada um vai pra faculdade diferente porque eles achavam que todo mundo ia ficar junto né? os dois ali porque eles sempre tão juntos até quando tem uma hora lá uma cena no refeitório que ele fala cara eu vou ali que eu tenho que ir pra minha orientadora que ela vai me indicar como é que eu devo montar meu cronograma né? de estudos lá da faculdade e aí o Seth fica sozinho tipo sem saber o que fazer porque no refeitório porque o único amigo dele era o Evan cara e aí ele fica meio tipo sem jeito assim tu vê que ele tá todo meio que constrangido né? na parada então o filme é muito disso aí mesmo e aí é o fim né? e é o fim sim só que tem tem muito destaque bom nesse filme porque a dancinha do início é muito maneira que são só a sombra deles assim meio que pensando parte final ali quando tem os créditos que são os desenhos que o Seth fazia quando era criança são absurdos e segundo você rolou um boato aí de uma sequência né? isso os atores eles tinham falado quando concluíram a Superbad né? que não ia ter mais uma sequência não ia ter nada o filme deveria ficar lá só nos anos 2000 mesmo e não deveria ter uma uma releitura uma coisa que desse continuidade à história né? só que aí ano acho que foi ano passado se não me engano o personagem do McLove completou 40 anos né? e aí o Seth que foi um dos roteiristas que também atuou né? que a gente falou anteriormente ele meio que deu parabéns parabéns McLove por seus 40 anos e tal e aí ficou um burburinho 2007 ele tinha 25 né? ano passado ele fez 40 isso aí ficou esse burburinho aí do pô quando que que vai surgir essa sequência aí ele tava falando que poderia haver que teria poderia ter essa rolar essa possibilidade de ter uma sequência né? então ficou muito desse burburinho aí então pode ser que a gente veja mais pra frente nessa história porque a gente conhece né cara? Hollywood os caras uma parada deu certo os caras querem fazer releitura reboot continuação tu vê aí a exemplo de que a gente sempre fala aqui quase todo programa né Léo? de Velozes e Furiosos que tá no décimo décimo filme aí pô pois é que é um pouco o filho do do Dom já vai tá batendo pega aí já vai tá dirigindo tomara que não tenha continuação né cara? acho que ficou bom assim sei lá pode acabar estragando é porque a gente vai criar uma baita expectativa porque foi um filme maneiro a gente cresceu vendo aí branquelas 20 de 40 anos todo mundo em pânico o super bad mesmo a gente vê que as piadas que tinham antes não vão funcionar hoje né? não vai não vai caber tanto é que tem filme mais recente do do próprio Seth que tipo acho que os vizinhos né? que tem menos que tem menos tempo assim de vida né? já não são as mesmas piadas tipo ele pegou muito mais leve do que em outros filmes deles deles que ele fez anteriormente vizinhos é bem bom é vizinho é muito maneiro também e uma curiosidade maneira que agora a gente tá já finalizando aqui sobre o filme né? que o personagem do McLovin era o único menor de idade ele tinha 17 anos né? e aí a mãe dele teve que ficar no set de gravação quando ele tava fazendo a cena final lá a cena de sexo né? eu sei que você como ator a gente como ator assim tem que lidar com uma porrada de gente no set tem às vezes 15 cabeças 20 cabeças que é o câmera o diretor o diretor de fotografia o Gaffer tem uma equipe toda ali de produção gigante né? de filmes claro desse porte aí né? e aí mas é um lugar diferente de ter tua mãe numa cena delicada digamos assim né? meio constrangedor penso eu de ter que ter feito uma cena dessa com a tua mãe do lado ali acompanhando as gravações exatamente tem mais alguma consideração aí Léo? não só as notas agora né? vamos pras notas qual que é qual que é a tua nota aí Léo? então fã desse filme é vou dar um 4.4 4.4? boa nota pra você eu vou dar 4.7 eu gosto eu gosto do filme também muito disso que você falou né? do enredo eu compro os personagens porque às vezes a gente vê tipo sei lá American Pie os caras tem são velhos tem 30 anos interpretando criança e aqui não são 3 caras realmente ali da da cara né? dos personagens mesmo tipo eles aparentam ter a idade dos personagens por mais que o John Hill tenha 23 anos ele parece que tem 23 anos e os outros tem 18 17 e são 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 os típicos mesmo ali do que eles do que eles funcionam né? porque por exemplo sei lá no American Pie o cara é tido como um excluído entre aspas o cara é um galã por exemplo né? os caras são bonitões aqui não os caras são exóticos mesmo os caras estão ali na naquele estereótipo ali do digamos assim do nerd né? o estereótipo mesmo mas funciona você compra os personagens né? fraco de feição né? fraco fraco de feição uma boa definição fraco de feição e e é muito muito disso assim tipo o arco cara do McLovin o cara que ele era todo sem jeito ali pra falar com as pessoas ele comemora no começo do filme que ele ele falou a hora né? pra menina e no final ele consegue ficar com a menina então ele se torna super confiante o Seth que era um cara oculto que falava palavrão que não tava nem pra ninguém que era marrentão que era o brabo ali da equipe ali da galera depois ele vai ficando mais mais flexível né? ele abre o coração dele ali pro pro Evo eu acho que o único que não tem um arco tão grande assim ao meu ver eu não sei é o personagem do Evo que não tem esse arco tão diferente é o que tu falou né Léo naquela hora que ele é flat né? é ele já é mais centrado né? ele já é um cara que já fazia as coisas certas assim né? o que ele fez foi se se desculpar com o Seth também né? no final ali meio que admitir né? que ele não perdeu tempo ele tava ali porque ele queria também justamente então é isso né? fechamos aí quero agradecer a você que tá nos vendo pelo YouTube ou nos ouvindo aí pelo Spotify e deixo novamente aqui o convite pra você se inscrever no canal ativar as notificações clique lá em todas pra você receber todas as notificações deixar o seu like porque é o nosso termômetro pra gente saber se você tá gostando ou não dos nossos vídeos e como sempre o Léo fala aqui né Léo deixa o seu comentário já mencionamos né? deixa o seu comentário e fale o que você achou do filme também outros filmes de comédia tão bons quanto e é isso aí tamo junto Léo até a próxima semana valeu Tchau 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 Tchau